Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Outlast E dessa vez a gente vai continuar a série de terror Espero que vocês gostem do segundo episódio Se você não viu o primeiro episódio, pega do comecinho que eu tô me borrando desde o primeiro episódio E vamos continuar na bagaça Cara, pra quem não sabe, eu odeio jogo de terror Tenho muito medo, mas tô gostando de jogar Quero ver a reação de vocês aí, beleza? Então Bom, parece que volta na parte do armário Tudo bem, volta na parte do armário, tem que me esconder no armário Pra aquele monstro É um bicho enorme que vem buscar a gente aqui Não tomo mais susto nessa parte, porque tá repetindo Quando eu salvei o jogo e saí Ele parece que não grava na parte que eu fiquei Você estava aqui, não é? Inerfimc 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 Puta, esses grilos aqui que era aquilo Ah, tá atrás de mim Vou pra onde ele veio Filha da puta Baixa a porta, mano Nossa, cara Soprei aqui, os pés voaram todos Porra, eu liguei o girador, mas não ligou a luz nenhuma, cara Bateria, vai Bateria, isso Ah, que susto Filha da puta Pula, pula Ai, meu Deus do céu Fecha, mano, fecha, fecha, fecha Eu não sei se ele vai atrás de mim Eu não sei O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir daqui Puta, que susto, cara Ai, meu Deus, corre daqui Abre Fecha Ai Que delícia, cara O que que isso aqui é uma alavanca Ah, ligou tudo Diz que ligou, diz que ligou a luz Não ligou a porra nenhuma Tem que me esconder nesse armário aqui Aí, pra cima Eu não sei se eu tenho que esconder nesse armário Pro cara vir aqui Tem que esconder no armário Escolhe no armário, cara Puta, que pariu Ele arrombou a porta Ai, filho da mãe Vai daqui, cara Pelo amor de Deus Não, 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 não Abra a porta, não Eu não tô aqui Puta, ele abriu outra porta do armário Não abra isso aqui, não Não tinha nenhum gatinho Não, não, não tinha Não tem Cara, esse jogo é tenso pra caralho Bom, deixa eu recarregar essa pilha aqui Porque tá acabando Bom, acho que a gente pode sair, né Eu acho Vamos tentar de novo Jogazinho Beleza Não tinha nenhum gatinho Eu liguei o gerador Eu acho que eu liguei Deixa eu ver se ele foi embora Foi embora, tio Acho que você foi embora, né Não quero gastar muito essa pilha Eu não sei pra onde eu tenho que ir agora Se eu tenho que voltar pra onde eu vim Eu vim daqui, né, galera Eu acho que eu vim daqui Tá trancado essa porta Putz É, eu vim de lá Deixa eu voltar pra parte da água Opa Eu vim pra cá Luz aqui Ah, meu Deus Ah, caralho Que merda Putz Que pariu O que eu fui fazer O que eu fui fazer Ah, meu Deus Fecha a porta Fecha a porta Fudeu, cara Fudeu Fudeu legal Esconde Fudeu legal Ai, meu Deus do céu Não, não tem ninguém aqui, cara 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 Ai, meu Deus do céu Corre Putz Eu vou chorar, cara Ah, meu Deus Entra no armário Entra no armário Entra no armário Entra no armário Cara, esse jogo é tenso pra caralho Ai, meu Deus Tomei uma porrada Na cabeça Não morri Sei lá Não cai no chão Tudo bem Não tem nenhum gatinho Nessa vez, cara Solta o fantasma Solta o fantasma E você o que? Porra Cara, acho que eu tenho que ir pra água De novo, né Vamos lá Putz Que jogo tenso Enquanto isso Essa bateria vai pro gasto Esse barulho Essa tensão toda Esse jogo É realmente uma coisa Parece que você tá dentro do personagem É uma coisa absurda Essa música no teu ouvido Bom, ele tava voltando pra lá Ele foi pra lá, né Mas eu tenho que seguir pra cá, né Não, aqui tá tudo fechado Eu tenho que seguir Onde ele foi Ele foi pra água, né Mas eu não posso ir Eu confesso que eu tô meio perdido aqui Não sei muito bem O que eu tenho que fazer Deixa eu ver Se eu abro essa porta aqui Ó, corredor Machine room, galera Eu vim de lá Ele tava lá O cara instalado Machine room Eu corri pra cá Eu vim pra cá Pra ligar o gerador Certo? Porque o cara tá ali Eu tenho que Deixa eu carregar essa pilha aqui Pra não dar merda Eu vim de lá de trás Eu tenho que voltar lá pra cima Eu tenho que Pelo sentido contrário Daqui Eu vou encarar esse puto Que se dane Ó, o cara tá ali, velho Não me veja, cara Não me veja, cara Isso O que eu tenho que fazer aqui? Ligar de novo? Mas eu não tinha ligado essa porra Tem que entrar aqui? Puta, cara tá vindo por cá Ah, cara Essa porrada na porta É uma tensão do caralho Ele entra É quando a gente Não abre a porta não, cara Não abre a porta não Não abre a porta não Eu até casguei aqui Puta que pariu Só uma base Isso Foi Todo mundo embora Vai Vai embora daqui Por favor Vai Bom, beleza Acho que eu posso sair, né Beleza Vamos devagar aqui Ele foi lá pro outro quarto Isso Vai embora Vai, vai embora Vai Agora só tem que voltar, né Pessoal Tem que voltar Será? Vou entrar nesse cômodo aqui Eu entrei aqui, né Eu entrei aqui Será que eu tenho que voltar? Vamos ver Tudo bem devagarzinho Pra não Pra não dar merda Eu vim nessa fenda aqui? Eu vim nessa fenda Não, eu tô voltando Será que eu tenho que voltar pra cima? Porque eu Eu liguei todos os geradores E pra lá não tinha mais o que fazer, né Mas não ligou nada, cara Puta que pariu Eu tô ajudando com nenhum louco Meu Deus O que eu tenho que fazer? Deixa eu ver aqui as notícias Delator Manicômio Jota Opções Puta que pariu Deixa eu ir pra onde tem a luz Pra cá Pra esse corredor louco Eu já vim de cá Eu vim daqui já E tinha um cara gordo aqui Enorme Ah, já sei o que aconteceu Eu tive que ligar o gerador novamente Porque caiu a luz aqui do... Isso aqui Né? Porra, eu juro que eu meio que passo Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Não, 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 não Pra que se esconder? Não, não, não Sem se esconder Que legal, eu computo de novo Cara, eu juro que eu tô perdido pra caralho nessa porra Eu não sei Eu vou ter que voltar pra lá Não tenho o que fazer Acho que eu tenho que voltar lá Pra parte do... Do corão lá E encarar Ou vir pra cá Vamos ver Então, liga a luz Liga a luz Liga a luz Aqui é a porta de entrada, né? Aqui não tá nada Tem que voltar pra lá mesmo Galera, confesso que eu tô assustado pra caralho Isso é uma coisa que deixa você se sentar direito Então, eu tô rodando pra lá e pra cá Que não sei pra onde eu vou direito Eu tenho que voltar Pra parte Da onde eu vim E é pra cá Tem cinco pilhas de reserva O que é isso aqui? Ah, é pra cá, porra O tempo todo o negócio tá aqui Bota a sala de segurança Bota a sala de segurança Bota a sala de segurança O cara vai atrás de mim Liguei a porra da... O negócio que tá ok Agora você volta, porra Agora você volta Não, volta, porra Essa busca de tensão é... É a coisa mais fudida que existe Bota a sala de tensão Segurança, perdida Eu não sei se eu salvou o jogo Ai, caralho Ai, meu Deus Eu tô desculpa, meu filho Eu não queria ter que fazer isso pra você Mas você não pode deixar Não ainda Caralho, seu louco O que é seu padre? 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 Não, não quero não Não, não, não quero ver Não, não quero ver Não, não, não quero ver O Senhor, o Wall Rider Tareando a sua verdade Em os inocentes O único caminho fora desse lugar é a verdade Acerte o Espírito E todas as portas Se abutam antes de você O cara tá querendo converter a gente na marra, né? Pelo que vocês estão percebendo. Ai, meu Deus. Que tensão essa porra. Juro que eu achei que eu não ia ter tanto medo desse jogo, mas tô tendo. Tô me cagando todo, cara. Não consigo nem pensar. Puta, uma cruz ali de sangue. A câmera tá sempre ali com a gente, né? O cara traz uma câmera, eu vejo uma arma. Olha. Olha isso, cara. O padre Martin me trouxe aqui para me mostrar uma coisa. Acho que serei uma testemunha de alguma merda que esses dois estão tentando me vender. Esse tal de DR. Doutor Wernick é o centro de alguma coisa que deu errado aqui, mas ele morreu há mais 10 anos atrás. Descansa em paz, desce o sangue na parede. Rest in peace. Ah, tem várias mensagens aqui. Vale do sangue. Bom, enfim, vamos seguindo. Ai, meu Deus. Padre, filho da puta. Ah, é alguém do... Ah, é alguém do... Ah, meu Deus. Calma, cara. Calma, calma, relaxa. Tá tudo bem. Tudo bem, cara. Tá tudo bem. Vai embora. Quem é essa pessoa que eles querem sair? Você. Uhul. Uhul. Uma amizade. Uma dessas portas aqui? Não sei. Ah! Filha da... Que susto você me deu, cara. Me dá um zon na tua cara, hein. Tu merece. Tu merece. Oi, tudo bem? Que que é isso? Tá muito estranho você, hein, cara. Preciso de uma paz, que eu acho. Sou eu, eu sou eu. É. Meio. Não, 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 nada disso. Não, nada disso. Isso. Não. Não, é isso aí. Abra essas portas. Qual a porta que eu tenho que ir? Oi, amigo, tudo bem? Essa aqui que tá escura, com certeza. Não quer dizer alguma coisa. Nada. O cara que ia dar susto também? Mas eu vou dar susto? Ah. Eles vão te dizer que é a ciência. Não, não é. Eles estavam esperando. Eles estão na minha sangue e eles querem sair. Eles vão te dizer que é o 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 que é. Cara, vai dar alguma merda. Opa. Ah, caralho! Bicho bom. Vai dar alguma merda aqui. Acho que eu tenho que entrar naquela porta ali de baixo. Vamos direto pra lá. Acho que aqui. Não. Por que eu não tô conseguindo? AITA PORRA! Calma, cara. Calma. Tudo bem. Fica tranquilo aí. E você? Qual a porta que eu tenho que abrir? Ei, fala comigo, cara. É nessa. É nessa que tem uma pena. Deixa eu fechar aqui. Dá licença. Tá aqui, porra. Mentira, esse é gordo, velho. É pra não ter que passar nesses buracos aqui. É o jogo na cara. É acabar o jogo. Pronto. C12, C12. AAAAAAAA, CARALHO! Susto, porra! O que tem pra cá? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. O que é que está acontecendo com você? Você não foi convidado para isso, você... PORRA! Fica aí dentro, fica! Porra! Ei! A casa dos loucos! Oi, tá falando comigo? Eu quero falar com ti. É você aqui, guardinha? Não. Por favor, não se mexa. A porta não se abre. Essa também não abre. Pera, a bateria está acabando. Não quero gastar muito. Vou... Entrar, tenho cinco pílias, eu acho. Alço gritos de longe. Que merda! Vai, eu voltei para onde eu... Voltei para onde... Peraí, tem uma fenda por aqui. Será que eu tenho que passar por ali depois? Vamos ver. Vamos descobrir. Eu acho que sim. Tudo indica que sim. Trancado, vamos ter que passar por ali. Nota. Foda-se o lugar, sério. Foda-se o lugar. A morte continua no nível mais baixo da lista das piores coisas que podem acontecer comigo aqui. É, cara. Agora que você percebeu na enrascada que você está... Você... Você quis vir para cá, por que, cara? Não trouxe nenhuma arma. Você é louco. Você... Não mete a gente nisso, né? Teu repórterzinho de merda. Não tem nada de correr atrás de mim. Nada de correr atrás de mim. Deus sempre oferece um caminho. Follow the blood. Deus sempre... Indica o caminho. Siga o sangue. Putz, que coisa legal. Não, 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 não. Ele vai... Meu Deus. A desfecilização, a detoxicação... Pra quê? Tá, vamos seguindo. Ai, meu Deus. Minha mão está suando, cara. Uh, gritos. Abre a porta? Não, não abre. Follow the blood. O blood está para lá. O sangue está para lá. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Opa, está tudo bem com você, meu irmão? É o crack. O crack faz com as pessoas. Essa porta está fudida. Está fechada. Calma. A única saída é bobagem. Pelo ralo, pelo ralo. Pelo ralo? O jornal. Não quero saber do parque, cara. A única saída é pelo ralo. Ah, é esse buraco aqui, né? Obrigado. Obrigado por dizer o caminho. Ah, meu Deus do céu. Onde eu estou vindo para? Ela tem uma porta ali. Siga o sangue. Vai achar as portas atrás de você e vai atrapalhar seus perseguidores. Isso é uma dica para falar assim, cara, você vai se fuder. Prepare o seu ânus para o susto. Ah, meu Deus do céu. Eu vou me pensar por um minuto. Quieto! Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O cara vai querer me matar? Isso? Calma, cara. Está tudo bem. Eu gostaria de ficar quieto. Isso, boa. Não abre nenhuma porta, meu Deus do céu. O cara está com um bastão aqui. Se ele for louco, mas ele é louco. Pode querer matar a gente em uma porrada só. Ah, meu Deus. Ah! Fica aí! Fica aí! Puta que pariu! O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer aqui? Pega a pilha. Ah, meu Deus. Que susto. O que aquele cara me deu, cara? Puta que pariu. O que é isso aqui? Pô, a gente está achando uma arma aqui, né? Siga o sangue. Eu fui por lá. Eu não sei se naquela sala eu tenho que voltar naquela sala. Tem o cara tentando me matar ali, provavelmente. Ele quer me matar. Me matar. E eu não quero ir para lá de novo. Ah, filha da puta! Sai! Sai, 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 sai. Volta, 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 volta. Volta, dá para voltar? Meu Deus do céu, abre a porta. Fecha a porta. Ah, meu pai abre a porta. Entra, fecha a porta. Que pariu. Isso. Estou preso agora. Ah, meu Deus do céu. O que eu vim fazer aqui? Vamos vim para cá. Aí, meu irmão. Que deu, cara. Isso. Vai embora, filha da puta. Cara. Eu não sei se vocês conseguem sentir a mesma tensão que eu, mas... Puta, que pariu você, meu irmão. O que você está fazendo aí, cara? Vem devagarzinho aqui. Vamos. O cara arrombou a porta. O cara arrombou a porta. Isso. Vamos devagarzinho. Tem um armário aqui. Mas o armário, ele não achou naquele lugar ali, né? O armário, eu não quero entrar. Esse cara está aqui. A toa. Eu tenho que voltar para aquela sala que ele estava. É isso. Infelizmente, eu tenho que voltar toda essa porra. Ah, meu Deus. Que susto, cara. Que tensão. Calma, cara. Calma. Muita hora nessa calma. Você não quer me matar, né? Você é um cara bonzinho. Isso. Eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado. Pode ficar tranquilo. E todo mundo está em casa, assistindo também a ficar quietinho, né? Agora o filho da puta está aqui de volta. Não está não. Saiu. Que bom. Eu tenho que mexer nesse computador aqui? Provavelmente. Follow the blood. O sangue está para a esquerda. Legal. Eu liguei aí alguma coisa. Ele está mandando seguir o sangue para a esquerda. Vamos voltar. Encarar esse sangue. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Abre, 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 abre. Calma, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Corre. Puta que pariu. Como é que o cara me viu aqui dentro, cara? Maldito. Ah, o elevador está funcionando agora? Tá. Não sei, será que eu tinha que vir? A porta não abre. Não estou seguindo o sangue. Deu uma chance perto de mim, é? Verdade. Vocês parecem muito amigáveis. Mas que que é? Cara, você está pela... Que porra é essa, cara? Hust! Não, fica na boa, cara. Eu não sou inimigo, tá? Ah, meu Deus do céu. Para onde que eu tenho que ir? Olha lá. Ah, meu Deus. Fiquem tranquilos comigo, tá? Eu não vou... Eu não vou... Incomodar vocês aí, tá? Hust! Esse cara cara do Hust, para cá, para o Outlast. Fica no Hust, porra. Ah, meu Deus. É aqui que tem que entrar? Deixa eu ir para a última. Não dá mais, é por aqui. Que cê do sangue. O sangue parou aqui. O sangue parou aqui. Abre o sangue. Essa porta precisa de um cartão. Que bom. Que coisa boa. Essa porta vai estar fechada com certeza. Nem abre. Não abre. Putz. Cara, que tenso. É pra cá. Os caras vão estar aqui me esperando, né? Queridos filhos da puta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Que coisa boa. Essa cabeça aí. Putz. Que pariu. Ah, o cartão do cara. Isso. Corre. Agora vai de volta. Volta, 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 volta. Esse barulho é de correr. Não quero nem olhar pra trás. Ah, abre essa porta. Ah, meu Deus. Preparado para o susto? Não tô. Ah, meu Deus. Sai pelos chuveiros. Que chuveiro? Que chuveiro, cara? Que chuveiro, cara? Ah, meu Deus. Tem uma facada. Não, eu morri. Que merda. Como é que eu morri assim? Não era pra cá? Sai pelo chuveiro. Vamos lá. Sai pelo chuveiro. Sai pelo chuveiro. Onde que é o chuveiro? Sai pelo chuveiro. Não, nada de momento. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu... Deixa eu sobreviver, porra. Quero ir embora. Já que você tá aqui, mas que você não se joga, vai embora, cara. Não, ele quer descobrir como é que funciona, como é que aconteceu isso tudo. Vai pra cá, tem que ir. Sai pelos chuveiros. Ah, meu Deus. Deixa a porta aqui, fecha. Bom, ali tem uma porta aberta. Pra cá eu tô... Eu tenho que seguir o sangue, né? Deixa eu ver se tem sangue pra lá. Galera. Esse jogo é um pesadelo. Tem sangue ali. Pra cá. Ah, meu Deus. Tem uma cadeira aqui. Vamos ver o que tem que ser que fala. Jota. Estamos no Colorado, lado da luz, para ver as marcas. Cara, eu quero ver a nota desse cara. Ele não faz lá nada. Ele não faz lá nada. Ele sabe que ele tá fudido. Ele sabe que... Esse repórter sabe que ele entrou num lugar que não deveria ter entrado. Não tem arma. Em segurança não tem arma, cara. Bom, pra cá não era pra vir. Tudo que eu tô vendo. Ô, ô. Nossa. Nossa, cara. Que merda de cadeira. Projeto. Não abre. Talvez precise de uma chave. Para vir pra cá. Então vamos... A gente veio dali. Vamos seguir pra cá. Tem um sangue aqui. Mas a porta não abre, né? Não, não abre. Pra variar. Vamos pra cá. Entra aqui. Porta de segurança. Fecha a porta. Isso. O que que é isso? Vai dar um susto, né, cara? Não. Tá morto. Puta. Morre, zavado. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Puta que pariu. E agora? Que merda! Pula, pula. Pula aqui. Não. 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 E agora? O que eu faço, cara? Eu não sei o que eu faço. É o cara furioso pra gente viver. Calma, cara. Calma. A gente vai achar o jeito. Vamos achar o jeito. Vamos achar o jeito. Vamos achar o jeito. Não. Pronto. Destraçalhou o corpo. Ah, safada. Ai, safada. Cara, eu abri... Aperte o corpo. Eu não sei, não. Meu Deus, em favor! Vamos esforçar a criação! Não! Não! Obrigado, não! Canção! Não! Aparece o opo! O que é que é pra fazer, porra? O que é que é pra fazer aqui? Sério mesmo. Eu acionei a porra do botão. Desliga, desliga, desliga! Puta que pariu cara, eu não sei o que eu tenho que fazer. Sério mesmo. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Oh, maldito. Ah, maldito. Não pode correr em circo. Ah, safado. Ah, meu deus, eu estou enfermando nessa parte. Vamos lá, de novo. Vamos tentar achar alguma maneira de fugir. Eu vou ficar nesse botão pra vida inteira. Agora eu não sei o que eu faço. Sério mesmo. Não, não abri essa porta não, cara. Não abri essa porta não. Nem essa aqui. Fui. 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 Não, 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 não. Ai, meu deus. Vamos em frente. Tempo nessa porra. Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer. Sério mesmo. Fui. Olha pra cima, olha pra cima então. Ah, aqui. É aqui. É aqui. Ai, meu deus. O tempo todo eu não olhei pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Pelo amor de deus. Opa, não. Pra cá não é. Pra cá então. Eu liguei. Agora tem que botar pra cá. Não. Sai da merda. Ai, saiu da merda. Caralho. Gordo filha da mãe, cara. Vamo lá. Agora eu sei que eu tenho que fazer isso. Tá lá. Vamo, 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 vamo. Abre, abre, abre a escotilha. Isso. Obrigado por ter aberto. Gostar do caminho. Novamente. Agora a gente vai. Agora a gente vai. Agora a gente vai pra cá. Fecha. Isso. Meu deus. Ah. Coisão. Se acabou. Tô matando dentro do verão. Que jogo tenso. Caralho. Quanto corpo. Meu deus. Ah, que nojo. A câmera tá intacta. Galera. Eu vou ficando por aqui. Eu tenho que encontrar um caminho alternativo. E minha única saída agora é acabar esse vídeo. Porque, cara. Ele é demais pra mim. Hoje já deu tudo que tinha que dar nesse jogo. Cara, que gordo. Filha da mãe atrás de mim, cara. Nossa. Que susto que ele dá. Toda hora que ele me pega. Me dá um soco na cabeça. Assim. Bom, enfim, meus amigos. Espero que vocês estejam gostando da série do Outlast. Espero que vocês estejam gostando do canal. Dos meus vídeos. Cara, qualquer comentário é muito bem-vindo. Muito obrigado por acompanhar. Vocês são fodas. Se não fossem vocês, o canal não estaria crescendo da maneira que está. Eu tento trazer o melhor conteúdo possível pra vocês. Muito obrigado mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Pra continuar acompanhando a série do Outlast e outros jogos que vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço.